E aí Pã... Pã... Oé, eu vou cair errado, eu vou cair errado! Ah... Ah, vai, eu só tá te seguindo! É que eu tava olhando pro celular Caraca, tem um maluco aqui na minha frente Sim, eu tava olhando pro celular, aí não... Cair errado Caraca, moleque Bom, finalmente consegui meu cisco daqui Caraca, moleque Que vilha Tô lá no observatório Caraca Eu tô nem vendo Caraca, essa pista de dança Caraca, eu não acredito nisso Eu já fiz isso também Caraca Caraca Quem quer escudão? Vem aqui pegar Vou até quebrar aqui pra vocês Ó No celeiro, em cima da pista de dança Tem um escudão Caraca Não, pode ir pegar aí, Bernie Eu vou então Tô longe, eu tô longe Pode ir lá pegar Eu não vou porque eu não quero Ah, não Tem esse amarelo aqui, velho Nossa, tem um baú aqui Segundo baú do jogo Por que que o pet tá fazendo aqui, mano? Por que que o pet tá fazendo aqui, mano? Por que que o pet... Já luteei tudo, meu filho Já luteei tudo, filho Já luteei tudo, filho O cara limpou o bagulho, mano Ah, não Tem 36 madeira Tem gente que nem minha frente, hein Aqui nas fábricas O pet quebrou umas árvores, acho que eles viram pet agora Foda-se, que venho Olha, eles tão tentando aqui nas fábricas É mesmo Ah, tá bom Onde é que tem gente? O que que tá acontecendo ali, pet? Desabafo Eu sei Tá, tô vendo, tô vendo Eu vou chegar pra trás Ah, mano, esse arrombado mirou em mim, velho Nossa, eu vou massacrar esse moleque Tomou, tomou, tomou Tirei o escudo, tirei o escudo Tem um minhada Tem um minhada Tem mais um, tem um ceifador Matei, matei o ceifador Meu Deus, velho Eu dei um tiro de pump de desert na nuca do cara Tá ligado Cadê os malucos ali? Tavam ali, mano Deve ter mais pra frente agora O NG tem speedinho nem nada Eu não Tem dois baulos, né? Eu acho que eles devem estar produzindo esses 10 Talvez Talvez Bebe, bebe, bebe Nossa, tô lagado Ah, eles estão em cima do morro Em 300, fodeu Ah, não, aí fodeu, velho Ah, tá Mas será que são eles? Será que são os mesmos? Não são, estão em cima do morro Acabou de destruir uma árvore lá em cima Ah, pode ser que não sejam os mesmos Tá ligado na balança Oh, a gente tá ganhando Ó, atum Ó, rapaz, da onde? Opa, tô mentindo Da onde? É lá do morro, eu acho Nossa Calma, a gente vê É lá do morro, é lá do morro Cara, tem um forte aqui, velho Pior que tem mesmo Posso ter Olha lá em 150 Fizeram uma casa, olha lá Os caras colocaram até as janelinhas no bagulho Ó, tem escudinha aqui Ah, eu aceito Tá, pega aí Ah, eu foda-se Eu sou vida louca Eu uso aqui, ó, no meio, ó Uou Legal, vou até aderir aqui Fazer a janelinha ali pros caras Estou na minha casinha O que que vocês querem ficar aí no final da safe? Estou aqui na minha casinha Não me incomode Eu vi nego da fazenda, confia, Pet Que venham Confia Aqui, aqui Aqui na minha frente Tão indo por cima, hein Ah, velho, é foda, velho Matei um, aí Ok Tô com muito pouco de munição Preciso de munição Nossa, a arma é deus M4 é azul Nossa Caramba, você quer morrer, meu namorado Tem nego ali, tem nego ali na frente Destruindo a árvore Não é mesmo Não é mesmo Não é mesmo Eu vi Tem até um pouquinho mais pra frente É, tá mais na frente Tá ali, tá ali Opa, tem outro cara aqui Aqui já tem um nego aqui por causa do que eu vi Foi Foi Tem aqui atrás Ah, tô vendo, tô vendo Tem um na tua esquerda, Richard Cuidado Na tua esquerda Tô rushando no cara da casa Tô rushando no cara da casa Tô rushando no cara da casa Tô aqui dentro Tô aqui dentro Alguém tá carregando escudinho aí por acaso Eu não Eu preciso Eu tenho um aqui Dropei no chão aí Nossa, eu vou lá naquele drop com uma sagacidade Tem um baú aqui, mano Escudinho Croninho Oi Oitá Cuidado no pet 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 O cara acha que o pet nasceu ontem, né Pior 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 o drop da história Eu vi, velho Vai se fuder Tem uma desert Ó, tem lá no morro ainda Os caras lá Ainda tão lá Realmente sim Mas eu vou pegar meu drop aqui, né Porque Ó os caras lá naquele moço Eu vou subir aqui no morro Tem cara aqui, gente No morro, no morro Eu acho Nesse? É, parecia que eu escutei Não, acho que não Acho que não Tem escudão aqui O cara passou e pegou minha madeira Mas é um pau no cu Tem negócio aí pra baixo Tem no chão Tem lá no fundo Tem lá no fundo Tem lá no fundo Tô indo Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo 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 Obrigado. Obrigado.